O vídeo de hoje eu vou preparar um estrogonofe de carne muito fácil de fazer e fica delicioso. É bem simples, tá? Eu preparo. Aqui nessa panela, eu já estou aquecendo ela. Vou colocar aqui mais ou menos umas duas a três colheres de sopa de azeite. Pra refogar aqui essa carne. A carne já está cortada em cubos bem pequenos, olha, pra facilitar o preparo. Não é legal fazer com pedaços grandes, não. É legal fazer com pedaços pequenos. Aqui eu vou deixar aquecer o azeite e vou colocar a carne. Vou acrescentar o sal. Pra já ir pegando aqui o sal na carne. Aí depois eu vou provar pra ver se tá faltando sal. Gente, a carne, ela solta a própria água que ela tem. Então essa água aqui, olha, é da carne. Olha, eu vou deixar essa água secar. Enquanto isso ela vai amolecendo. Essa carne que eu tô usando aqui pro estrogonofe é miolo de assém. É uma carne mole. Mas você usa aí a carne de sua preferência. As pessoas usam muito pra estrogonofe o filé mignon, só que é uma carne muito cara. Então você faz o seu estrogonofe com a carne que você tem aí na sua casa, que estiver com preço mais acessível, né? Eu vou fazer com essa daqui. Gente, a carne já secou a água dela. Olha, já secou. Já deixei dar uma fritadinha aqui. Agora eu vou colocar o alho. Aqui eu tenho três dentes de alho triturado. Vou colocar aqui. Agora eu vou colocar a cebola. Vou colocar um pápica doce. Uma colher. Uma colher pequena. Pápica doce. Temperar a gosto, tá? Agora a cebola. Aqui tem uma cebola média. Vou colocar aqui. Eu não vou colocar nenhum tempero picante porque eu tenho criança em casa. Mas se você gostar de pimenta, pimenta do reino, aí fica a seu gosto, tá? Agora eu vou colocar um pouquinho de água na carne. Pra ela amolecer, porque ela tá... Um pouquinho duro ainda. Pouca água, porque aqui ainda vai o molho de tomate e o creme de leite. Então eu coloquei um pouquinho de água aqui só pra amolecer a carne. Olha gente, a água que eu coloquei na carne. Eu coloquei bem pouquinho só pra amolecer a carne. Olha, não tem excesso de água, tá? Então, se você for usar uma carne bem molinha, não precisa pôr água. Agora se for uma carne mais firme, igual essa que eu estou usando, aí tem que colocar um pouquinho pra amolecer a carne. Porque um estrogonofe com a carne dura não é gostoso, tá? Então a minha carne aqui já tá mole. Agora eu vou acrescentar aqui um pouco de salsinha e cebolinha picadinha. Aí só assim a carne já tá gostosa. Agora eu vou colocar o molho de tomate. Aqui eu vou colocar um sachê de molho de tomate. Porque aqui eu tenho um quilo de carne. Vou colocar um sachê. Agora eu vou misturar aqui. Deixar ferver um pouquinho aqui nesse molho. Uma colher de ketchup. Coloquei uma colher de ketchup. Eu vou ver se tá bom. Se faltar eu coloco mais. Deixa eu ver. Vou pôr mais uma de ketchup. Mais uma de ketchup. Então são duas colheres de ketchup. Vou abaixar o fogo. Agora eu vou colocar uma colher de sopa de mostarda. Uma colher de sopa de mostarda. Enquanto isso, o meu arroz já tá quase pronto. Preparando o arroz. Pra acompanhar com esse estrogonofe delicioso. Olha que delícia, gente. Eu costumo deixar ele pronto. Aí é hora de servir. Olha, pode ver que o fogo eu desliguei. Na hora de servir, é só colocar o creme de leite. Colocar dois cremes de leite. Agora eu vou misturar aqui, olha. Vou misturar aqui e vou ligar o fogo. Vou misturar aqui e vou ligar o fogo. Muito fácil fazer e fica delicioso. Agora eu vou ligar o fogo. Espero que vocês gostem da receita. Se gostar da receita, não esqueça de deixar um like. Vai ajudar muito o canal, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deixa o sininho ativado pra você não perder nenhuma notificação aqui do canal. E comente aí se você gostou da receita. Escreva aí nos comentários. Me ajude, gente, dando visualização ao vídeo todo pra o canal crescer, tá? Me ajude aí. Dá uma força aí pra mim. Fiz o meu arroz, estrogonofe e acompanhar com a batata palha. Agora eu vou fazer um prato aqui. Vou mostrar pra vocês. E aí E aqui está, gente, o prato montadinho. Arroz, estrogonofe de carne e batata palha. Uma delícia, né? Façam aí na casa de vocês. E se gostou da receita, não esqueça de deixar aquele like para ajudar o canal. Vamos fazer esse canal crescer, subir, né? E sou muito grata a todos vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.